A quanto tempo você está sorrindo? Sabe, parece que já faz muito tempo, mas eu não sinto vontade de tentar, sinto que algo me corrói por dentro. E eu sinto muito, eu não consigo achar tempo, passei todos os meus dias preocupados demais, e eu sei que eu deveria tentar. Pensando bem, tenho um estado tão ocupado em minha própria bagunça que não consigo ver além, nada além do meu redor. Mas eu venho tentando muito não tentar tanto, tentando muito e deixar pra lá, tentando muito e não tentar tanto, e percebo que não tenho mais como tentar. Então você consegue me ver? Talvez aqui não seja tão simples assim, mas acredito que você consiga. Sempre saiba que estou aqui. Existem muitas pessoas más no mundo sim, que não dão a mínima ao próximo. Só pensam em si. Mas sempre verá alguém que vai se importar com você. Música 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 Música